Então, Nelvin, tudo o que eu vou dizer é eu. Vamos errar, todo mundo, vamos? Vamos lá. Criança alienada, criança alienada, trabalho de terra e o dever não mais nada! Criança alienada, criança alienada, trabalho de terra e o dever não mais nada! Está na frente da TV! E vem brincar! Criança alienada, Criança alienada, Criança alienada, Criança alienada, Criança alienada, Criança alienada, Cariança alienade, Criança alienada, Criança alienada, Criança alienada, Cariança alienada, Cariança alienada! O que você também perdeu? Correto.